Ela é mãe, esposa e dona de casa, mas também é diretora de marketing e do setor jurídico da empresa que trabalha há 13 anos. Juntamente com outras três gerentes, ela comanda uma equipe composta por 75% de homens. No universo masculino, ela se diz adaptada e satisfeita por ter conquistado o seu espaço. A gente já está quebrando esse tabu, né? Então, acho que as mulheres já estão se colocando no mercado de trabalho, estão mostrando a que vieram, né? A gente tem experiência que antigamente, quando a pessoa era mãe, tinha que parar de trabalhar. Isso não, hoje a gente consegue se dividir. No Dia Internacional da Mulher, a Luciana é um exemplo de sucesso, mas elas ainda têm muito a conquistar. A Débora, que é frentista há cinco anos, busca mais respeito e reconhecimento de alguns clientes, pois já sentiu na pele o preconceito por ser mulher no local de trabalho. De não confiar no meu trabalho, por eu ser mulher, né? Eles acharem que eu não sei fazer o serviço de frente, que é, no caso, olhar os níveis da água, a óleo, essas coisas. Aí eu pego e digo, por que não, se eu sei fazer o mesmo trabalho, se é a minha profissão? Mas entre os colegas, ela é querida e conquista pelo jeito carinhoso. Delicadeza, o jeito de tratar o cliente, é tudo maravilhoso. Mas o jeito todo especial das mulheres, muitas vezes, não é o suficiente para conquistar um bom salário, por exemplo. Segundo uma pesquisa salarial divulgada recentemente por uma das maiores agências de emprego do país, os homens ainda continuam ganhando mais que as mulheres. Isso em todos os cargos. A maior diferença está na ocupação de consultor, onde os homens ganham 65,5% a mais que as mulheres. Essa disparidade entre os gêneros também pode ser observada na renda da população. Os dados do Instituto de Geografia e Estatística mostram que a renda média nacional do brasileiro é de R$ 2.043,00. Mas os homens continuam recebendo bem mais. Enquanto eles ganham R$ 2.251,00, elas recebem R$ 1.762,00. Uma diferença de R$ 489,00 na renda do mês. Essa professora, que tem uma pesquisa voltada para a participação das mulheres no mercado de trabalho, avalia que o público feminino ainda ocupa profissões associadas ao cuidado humano. Geralmente são empregadas domésticas, babás, pedagogas e enfermeiras. Elas ingressam também de forma quantitativa, em grande quantitativa no mercado de trabalho, mas ainda em profissões que não têm um status social e econômico elevado, que a gente chamaria em situações de precariedade, na informalidade. Então todas essas situações se apresentam muito mais para as mulheres e quando a gente entra numa situação de crise, que é a que a gente está vivenciando, elas são muito mais afetadas. Os desafios são diversos, mas elas sabem o que falta para conquistar e onde querem chegar. Estudar, terminar meu técnico de enfermagem e seguir essa profissão. Se tiver um espaço a gente conquista. A coragem, a vontade, a determinação, eu acho que é uma coisa, uma característica de todas as mulheres.